Meu nome é Daniel, tenho 19 anos e sou flautista. Eu nasci na Maré, sempre morei aqui. Eu me chamo Isadora, tenho 21 anos e sou moradora da Maré desde que eu nasci. Eu toco violoncelo na Orquestra Maré da Manhã e faço psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é David, eu tenho 21 anos, sou violinista na Orquestra Maré da Manhã e tenho 21 anos que eu moro na Maré. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha amigos que sonhavam em ser alguma coisa e era jogador de futebol e eu não sonhava com isso, até que um dia um primo meu me chamou à casa dele. Chegando lá, ele me entregou uma flauta, uma flauta doce e foi quando ele começou a me dar aulas. Uma semana depois já estava na Orquestra sem precisar fazer prova, eu peguei com uma certa facilidade. Quando eu tinha 14 anos, eu estudava no Colégio Vicente Mariano, estava prestes a sair para o ensino médio e um dia eu estava indo para a aula e vi um banner na Secretaria do Colégio dizendo que o projeto estava recebendo novos alunos. Tinha uma flauta em casa e pensei, na verdade, que seria um ótimo lugar para eu aprender a tocar flauta. Daí eu fui até o projeto, fiz o teste e nesse dia eu vi a professora Beatriz tocando violoncelo e me apaixonei, resolvi estudar violoncelo e até hoje não sei tocar flauta. A minha história com o projeto foi até um pouco assim, por acaso. Alguns colegas que eu tinha na época entraram nesse projeto de música e aí algumas vezes eu queria fazer coisas com eles à tarde e eles estavam nesse projeto de música e eu acabava indo para as aulas também. Acabei indo todos os dias que tinham aula, quando eu fui ver eu tinha mais presença do que alguns alunos lá e fui convidada a participar da orquestra para tocar. E aí me perguntaram o que você quer tocar e eu decidi que eu queria tocar violino, que era o instrumento que mais me agradava ali. Só que naquele ano não tinha nenhum instrumento, a gente não tinha verba para comprar mais um instrumento para mim. E foi assim que eu passei um ano de orquestra tocando prato. E aí no ano seguinte eu consegui o violino, a gente teve verba para comprar um violino para mim. Estou aí até hoje, tocando violino e sou muito realizado pelo que eu faço até hoje. Um ano depois que eu entrei para a orquestra, teve uma apresentação no Palácio de Cristal. A apresentação é essa que poderia levar parentes ou amigos que você quisesse. Eu decidi de levar o meu pai e minha avó. E nessa apresentação houve um solo de flauta. A minha avó lá na plateia que dava para ver, cutucando a pessoa do lado, falando aqui lá, ó, é o meu, né? Como se tivesse se gabando. Era muito engraçado. Pouco tempo depois ela faleceu, depois do meu aniversário. E essa perda foi muito difícil porque eu não sabia como lidar. Eu era novo demais para saber como lidar com isso. E aí com a música eu consegui suportar melhor isso. Só que a música foi mais que uma pessoa para mim. Foi tudo para conseguir superar. E isso foi graças à orquestra. Eu tinha seis anos, a minha mãe faleceu. Por conta disso eu fui morar com uma tia em Pernambuco por um ano. E a gente sempre foi muito de ouvir música em casa. Essa coisa da música estar com a gente todos os dias acabou mexendo comigo, com a minha ligação com a música. É muito estranho pensar hoje em dia que eu poderia só simplesmente não estar aqui. Quando eu entrei nesse caminho da música, eu acabei me tornando meio que exclusivamente parte de uma orquestra. E larguei um pouco as coisas que eu fazia na rua. E quando eu entrei para a orquestra, eu tornei aquilo ali na minha segunda casa. Então eu ia para o colégio de manhã e à tarde eu ia para a minha segunda casa, com os meus vários amigos que eu tinha lá. E é muito estranho hoje passar pela rua e ver que uma parte considerável daqueles colegas de infância encontraram um caminho muito diferente do meu. Encontraram o caminho das drogas ou o caminho até do tráfico de drogas. É muito estranho pensar que hoje eu poderia estar segurando um fuzil ao invés de um violino. Porque muitos amigos meus estão exatamente nessa posição hoje. E aí quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu tinha que escolher fazer faculdade e qual curso eu queria fazer. E aí eu decidi fazer psicologia, porque eu não me sentia preparada para fazer a prova específica para o violoncelo. Consegui porque eu acreditei muito em mim. E foi uma coisa que o projeto me ensinou de verdade. Acreditar em mim, acreditar no meu potencial é uma superação para mim. E em 2013 foi quando a gente começou a ganhar uma bolsa para incentivar a gente como músico. E em 2016, já juntando esse dinheiro, desde 2013, eu comprei uma casa. O que é difícil e é isso que a orquestra mudou na minha vida. Não só financeiramente, mas me deu força nos meus piores momentos. Hoje em dia eu sou muito realizado pelo que eu faço. Eu sinto que eu faço um trabalho muito importante. Tanto quanto fizeram comigo na época. Se hoje eu não estou segurando o fuzil, eu faço o trabalho que fizeram comigo de garantir que crianças também não segurem. A música certamente mudou a minha vida.